E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Coronado do Drift, meu parceiro. Não, meu parceiro, é o Coronado do Parion. Mano, esqueça tudo, pai. Hoje eu quero ver se o meu amigo do simulador de drift sabe fazer drift na vida real. Mano, Coronado, você tá preparado pra esse... Preparado? Mano, pra esse grande dia... Se for igualzinho simulador, deixa comigo. Você se garante? Eu garanto. Mano, mas é um carro de verdade. O cara que me falou isso uma vez bateu o meu 350Z. E eu acho que vocês já até viram esse vídeo. Editor, volta no dia que o Thiago Reis pediu pra mim dirigir o meu 350Z e bateu o meu carro, mano. Olha aí. Você não falou que sabia? Nossa, quem falou isso? Você. Eu. Deixa eu fazer drift no seu carro, eu sei. Falou desse jeito? Eu sei fazer zerinho. Então. Eu já vou primeiro, já. Não, demorou, então. Então, bora. Thiaguinho do céu, mano, tá preparado? Mano, de verdade? Hã? Não. Você tem que dar a pele. Ai, ai. Nossa, Thiaguinho do céu. Caralho, viado. Batiu o bagulho de verdade, mano. O que aconteceu, Léo? Bota, mano. Ai, zoopou a porra. Não, já tá viando a carreira. Agora eu quebrou o véio. Mas eu resolvi ter o Thiago da Limpador. Deixei meus amigos dirigir o carro e deu ruim. Meu farol, tio. Mano, vocês viram? Era pra todo mundo ter dirigido o meu carro nesse dia. O Thiago quis ir por primeiro e ele fez essa proeza no meu carro. Quem andou, andou. Quem não andou, não andou mais. Mano, o carro é igualzinho o simulador. De verdade. Certo. Só que ali você vai ter a sensação de estar dentro de um carro de drift. E isso dá muito medo. Você vai sentir um pouco de medo. Velocidade, o carro vai jogar, o acelerador. Mano, o volante é pesado. Rapaziada, o Coronado, mano, ele é um piloto de drift. Ele não é profissional porque ele não participa de competição. Mas ele é muito bom, é um dos melhores da casa. Mano, eu vou colocar uma takezinha do Coronado jogando aí no simulador. E ele é muito bom. Olha aí, mano. 3, 2, 1, valeu! Bateu agora a data lagada. Coronado como líder. Vem fazer agora a primeira curva. Coronado, o Gabs vem logo atrás na sua porta. Coronado vem fazendo agora. Puxando o frente de mão na segunda curva. Muito bem, Coronado fazendo uma volta bem aberta. Gabs com o perseguidor bem atrás. Coronado com 350z. Gabs com o laurel. Agora vem vindo o Coronado fazendo alguma curva bem fechada. Uma curva bem difícil. Mas Gabs vem bem na sua porta. Vem muito bem, Gabriel. Muito, muito bem, Gabriel. A torcida aqui, o Gabriel ali, vem. O Coronado vem fazendo mais uma curva. Muito bem. A torcida vem aqui, o nosso juiz vem marcando aqui os pontos. Ah, pera. Vai, 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 vai. Continua, continua. O Gui. Você começou a me dizer que a pessoa errada. Por quê? Você faz, não é não? Quem é o melhor? Fala agora, aqui. Não. Melhor. Você é bom no simulador. Você é bom, mas o Coronado tem a oportunidade hoje de dirigir o meu 350z. Você não tem, porque eu sou porque você não vai no autódromo hoje. Nossa, o meu do autódromo foi refrigerante pra todo mundo. Foi coisa legal, né? Hoje você não vai no autódromo, então só eu vou andar. Você vai no autódromo hoje? Não vou, né? Não consigo. Hoje eu vou fazer minhas gravações e aí não vou conseguir. Vai dirigir no autódromo hoje? Hoje vai. Mano, eu vou deixar o Coronado dirigir o meu 350z. Meu Deus. Você só vai deixar dirigir? Vou, mas... Ó, vou fazer uma previsão no autódromo. Seu Audi vai tomar um coro do GTR. Sai, velho. Fazer uma previsão. Na próxima, no Porto do Autódromo, eu cumpro quatro pneus e você deixa eu usar. Demorou, tá feito. Pode fazer. Eu vou lá no meu estoque e eu queria ver o que fazendo, de verdade. Eu acho que você é muito bom. É que ele é o melhor da casa de simulador. Mano, eu vou deixar os meninos de simulador. Eu vou deixar os meninos de simulador dirigir o meu 350z. Mas hoje eu vou deixar primeiro o Coronado se o meu carro sobreviver a esse evento. Aí pode eu. Aí vai você e depois vai você, né? Vai sobreviver. A última vez que eu era o próximo era o Thiago. O Thiago bateu a previsão. Mas o Thiago não ia confiar, não. Não, eu também não. Tá vendo, rapaziada? Tá vendo? É isso, mano. Vamos partir lá para o Autódromo de Londrina e vamos fazer muito drift, mano. Coronado? Marcha. Partiu? Partiu. Então partiu para o Autódromo, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É assim que faz drift, Coronado. Valeu. É assim que faz drift. Não é naquele computador lá que você está fazendo, não. É, rapaziada. Hoje eu vou ensinar o Coronado a fazer drift, meu parceiro. É isso mesmo? Tá vida real. Tá vida real, mano. Com o carro de verdade. Bagulho louco. Tá preparado? Tô sim, mano. Tô nervoso. Mano, o Coronado, mano. Ele é muito bom nos simuladores. Vocês viram aí, tá ligado? Só que hoje eu vou deixar o meu 350Z na sua mão. Mano, quatro partes de pneu novinho. Acabei de trocar, ó. Acabei de trocar o pneuzinho. Tá zero. É isso, rapaziada. 350Z tá aqui, o volante tá aqui e o meu aluno também. Coronado. É. Quem é a responsabilidade? Com grandes poderes, né? Grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. Mano, não faz o que você não sabe. Mano, eu vou te ensinar e eu quero que você fique bom. Realmente. Basicamente, tipo assim, a parte teórica é idêntico e simulador, né? Idêntico, idêntico. Mano, primeira, a embreagem. Chuta a embreagem, freio de mão. Tem que pisar na embreagem agora, com certeza. Porque ele não vai estragar o carro. Mano, faz o seguinte. A gente vai começar com um zerinho. Você pegar a base do carro, o acelerador. Mandar um zerinho bonitinho em volta do fone. Depois, você pegar na base. Vamos fazer de segunda. Um zerinho maior. Você pegou a base de segunda? Essa é a aula de hoje. A gente vai fazer essa curva aqui e a próxima. Fechou? Ó, tô cabinha aqui, ó. Primeira, pá. Segunda, chuta a embreagem. Um pouquinho só. Já vai estar te tracionando. Já avançou. Mano, pé tuchado. E manda, manda. Mano, o carro tem ângulo. Manda, 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 manda. Para chegar na melhor caminhada, o que é o ângulo. Tira o pé do acelerador. Vai voltar no volante. E tucha de novo. Você acha que escapou muito? Trezinho de mão. Para dar aquela consertada. Demorou. Nela fita, pai. É uma fita que você conhece. Vai, vai. Sem mais enrolação. Vamos ver se o Coronado vai conseguir fazer a pista num carro de verdade, mano. 350Z. Que amigo, que país. Que amigo. Vambora, pai. Dois pneus novinhos para gastar. Bora. Ah, tô nervoso. Tá nervoso? Tô nervoso. A embreagem vai até o final lá. Ele tá em neutro aqui? Não, tá em neutro. Fizendo tudo na embreagem. Coloca a primeira. Vai ficar? Ó, acelera bastante. Vai, vai. Isso, isso. Vai. Ó, fica rodando em volta do pneu. Rodando, só rodando. Calera, calera. Primeira aula já tá top, meu parceiro. Ô, mano, de primeira. De primeira. Mano, agora você vai fazer o seguinte. Vou acabar em segunda. Mano, pisa na embreagem. Pode puxar com força, ó. Não quer ficar com segunda? É, agora você não consegue ser com segunda, não é verdade. Mano, você foi super bem, cara. Vem, mano, vem. Boa, boa, boa. E agora? Vamos lá de novo. Agora você vai aprender a jogar só a segunda, porque ela é difícil mesmo. Fala com a primeira. Acelera, acelera mais. Tem que acelerar. Ó, sai assim, ó. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Acelera, acelera. Ainda é todo mundo, ó. Isso. Vira pra cá, vira pra cá. Vai de novo. Quando você anda, senti o carro, ó. A gente já joga, ó. Acelera, não. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Você viu o carro antes que vai abrir mais ou menos? Aham. Mas um carro aqui já enxapra. Aí você continua. Demorou? Deve até trijar uma. Você vai fazer o outro lado ali? A ponta lá eu não sei. Então, mas a outra cruz vai pro outro lado. Ele tá em segunda? Tá. Você tem que chutar em breagem. Ah, tem que chutar em breagem. É. Tipo, ou o giro tá muito alto, hein? Foi isso que eu te falei. O giro tem que tá alto. Ah, rapido, rapido. Rápido, rápido. Vou dar? Chuta aí. Chuta. Dá tudo a garra. Não vai fazer. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ó, você vai sair de primeira, jogar a segunda e fazer aquela curva. Tá, tá? Tá nada, vai. Tá nada, tá nada, tá nada. Tá em cima, já? Tá boa, que agrada, vai. Vem, meu Deus. Ó. Tá. Uh! Puxa, vai, tá. Tá, tá, tá. Puxa, vai, tá. Tem que ficar chutando muito, hein, Bradley? É. Ó. Puxa. Puxa. Puxa, para, 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 para. Coloca em piseiro, aqui. Ah, tá. Quando você for atingar de carro, joga piseiro. Você vai sair acelerado e fazer o carinho bonito. Nossa, é muito difícil, lá. De verdade. É difícil? De verdade, é difícil. É difícil. Caralho, que não raconim, gente, hein? Não. Isso aí é louco. É difícil. 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 Não foi? Não foi. Tá nervoso? Não é, mano. Vamos lá, vamos lá. É, eu parei hoje que você parou pra parar. Não, isso, isso. A Thali tá toda. Faz a última curva acelerando. O que você faz nessa última curva? Puxa o freio de mão. Ó, aqui você vai tá acelerando. Puxa o freio de mão, o carro vai escorregar. Dá umas bombadinhas, vamos, vamos, vamos. Tá ligado? Ó. Ah, mano! Iiiiih! Puta a pôr, vai! Vai, vai chutando em trás, é, cara. Só ver o giro, só ver o giro. Só ver o giro. Tá na engreagem, tá na engreagem. Tá na engreagem. Caramba, eu tô no roda, roda com o roda! Eu tô no viagem. O que eu estou errando? Agora? Ah não, essa daqui eu tentei fazer, acho que do jeito que eu estava fazendo estava mais top Aqui eu fiquei esperando você falar alguma coisa para eu fazer e passei Mano, para fazer mais bonito, você está lançando com pouca velocidade Agora a gente vai lançar com mais velocidade Você está lançando o peito e mão Você vai em linha reta, virando lá de trás, ó Em linha reta, você vai pisar o pé na drag e vai segurar o peito e mão Obrigado, primeira Antes de você fazer essa roda, você tem que colocar a primeira Porque na hora que você for sair, não vai sair É que no simulador eu faço em segunda É sério Vou lembrar Pai, ta muito liso É, ta chovendo, agora ta lisinho Por isso que eu parei, vamos, vamos Vai lá rapaz, consenta Vamos lá, vai lá, vai! Vai, vamos lá, rapaz, tá fazendo certinho! E aí, pode continuar, pode continuar! Vamos! O cabelo está nisso? Não, ele se vai acelerar tudo! Pode acabar, vamos? Vamos! Vamos! Na hora que está cheio ali, está muito forte, né? É, na hora que enche tudo! Vamos lá, primeiro! Tá na terceira de carro, cara! Sai louco? Sai louco! Sai dos lados! Gostou de dirigir ele? Claro, claro! Gostou? Não, mas é que, tipo, está muito nervoso isso, velho! Está, tipo, tramado e chato! Ah, você está nervoso! Mano, mas você foi bem, mano! Juro por Deus! Tipo assim, a teoria do bagulho é realmente diferente que o simulador! É! Mas a prática, a sensação mesmo, que o simulador não passa a sensação de velocidade! É! Aqui dá muito medo, você fica com medo de bater, estranho, mano! Vamos fazer o seguinte agora, joga a segunda, vamos fazer aquela lá de baixo! É, mesma fita! Tá bom? A mesma coisa! O jeito que você está! Essa aqui? Olha! Olha! Só de como está molhado, deixa escorregar mais o pedido! Puxa! Puxa! Deixa escorregar mais o pedido! Entendeu? 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 Você quase fez a lançada mais linda do mundo! Ia fazer, verdade! Ia! Sendo como está molhado, o bagulho está molhado! O bagulho está puxando o pé de mão e tem que ir para longe pai! Só não pode ir para o muro, tá? O bagulho que eu estou sentindo muita diferença, no simulador, o volante é muito mais duro! É uma rota, né? É. É pra lidar com a rodada. Joga a primeira, a primeira. Primeira? Agora vira daquele jeito. Acho que é muito atento. Tá vendo que eu sou pro Drift já? Vai devagar, vai devagar. Joga ali. Joga ali, joga ali. Joga ali, joga ali. Joga. Aaaaaaaahhh Aaaaaaaaaaaaah O caralho meu O caralho Que alegre! Entendi, tipo, quando se volta tirando o pé, vai voltar no balão e não jogar. Isso! Agora tomou, que bateu inteiro. O que aconteceu? Agora o pneu, que eu vou tirar o pé, vai voltar no balão. Vamos lá! 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 Comecei! Agora é o pneu, que eu vou tirar o pé! Caralho, mas eu fiz a hora, né? Liado, você acabou com tudo, meu caro! Vamos embora e que você vai pagar! Meu Deus! Como que eu saio? Vira só o bagulho... Vira o bagulho e puxa! Isso! Meu Deus! Moleque! Você dominou! Uhul! Ai, viado, você quebrou o meu mariquite! Quebrou o mariquite! Mentira! Nossa, arragaçou o mariquite! Viado, só uns pedaços, mano, no retrovisor! Boa, rapaz! Caralho! Foi mais! Não, mas é muito louco! Muito, muito, muito! Gostou? Agora eu tô pegando as manhas! Caramba, mano! Viado, eu consegui derreter o pneu todo! Derreteu, viado! Nossa! Gostou? É muito fácil! Muito, 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 muito! É isso! Que louco! Rapaziada do céu! Deixa a nota do Coronado! Olha aquele peso que eu faço! Você vai pagar essa peça aqui, ó! Olha o mariquite no chão! Ó! Nossa! Essa peça aqui você vai pagar outra! Coronado, seu tio! Nossa! Saiu o body kit! Esse body kit aqui, ó! Vou colocar na minha estante, irmão! De troféu! Gostou? Primeiro drift na vida, né? Vida real! É muito massa! Massa demais! Caralho! Por que você não vou usar agora? E é meio milhão de reais! Mano, é muito massa! A única coisa que eu tava com medo, era eles sambando, igual o senhor falou! Aí depois que eu peguei... É fácil! Pegou o musculador mesmo! Me meteram aqui, né? Olha o pneu aqui, ó! Nossa, o pneu ficou aqui! E eu ainda fiz aquela furba! Isso aí é que sai do pneu! Trastornou o... Vamos trocar pneu! Trocar pneu! Caralho! Já vou virar piloto já, pai! Entendeu? Foi bem, né? Fica na carro, pai! Eu fiquei a duvidar, será que não é o Leo que pegou ali, pai? Não, mano! Ele pegou a manha! Você é louco! Eu acho que ele é igual eu! Até estourar o pneu e quebrar o body kit, ó! É só tudo! Ó! Rapaziada, soltou essa parte aqui, ó! Do body kit, ó! Acabei de comprar o para-choque e o aerofollow pra ficar bonitinho! Pra ficar bonitinho! Agora vai ter que trocar essa peça! Ó! Mas nada não, mano! O importante é que você aprendeu! Você pegou a base do carro! Sim! Pegou como que volta o volante! O coronário, ele tava mandando muito pé! E na hora de voltar, o carro tava rodeando demais! Tava perigoso! Aham! Depois ele já entendeu que isso é só tirar o pé e voltar o volante! Devagarzinho! Aí o carro para! Isso é bom, mano! Você aprendeu até no Camaro! Se um dia você fazer uma... Mano! É mesmo a fita! É pra sua casa pendura na parede, ó! Você tava surpreendendo! Foi bom, viado! Foi bom demais! Foi bom demais! Foi bom demais! Mas ficou 24, né? Será que eu pegasse o peso? Não! Aí dá pra fazer o perfeito! Aí você pegou certinho, mano! Começou a chover! Deu boa! Ó! Se você comprar seis partes, entendeu? Não! Três partes, não dá seis! Eu compro nas minhas rodas! Você anda no carro e aprende! Além de eu dar o carro! Porque eu gastei meio milhão de reais! Qualquer coisa, quebrar na mão dele! Os pneus! E o body kit! Eu ainda tenho que dar os pneus ainda! Que tanque cheio! Não vai! Eu vou comprar seis pneus, hein! Vai! Pega lá dois pneus e pneus! Boa, rapaziada! Pneu trocado! E aí, Coronado? Curtiu, pai! Gostou, mano? Muito louco, muito louco! Mesmo? Valeu, porque deixa eu adorar! Valeu, pai! Debrou uma peça ali, mas depois eu... Depois vai apagar? Depois você pediu, eu parava! Demorou! Mano! Muito massa, velho! Muito massa! É muito louco, né, mãe? É um 350Z! De verdade! Você viu qual que é a pressão de estar dirigindo um carro de drift? A velocidade é! A sensação é muito massa! A adrenalina! Tipo, tem nada no simulador! O simulador, nós joga cascando, né? É, parado! É, se bater, restart, não dá nada! Agora aí! A adrenalina! Tem que saber se tem que fazer perfeito, né? Gostou, mano? Muito massa! Mano, que da hora! Vem lá, valeu! De verdade mesmo! Fiz esse vídeo aqui! É... Não tem nada a ver simulador com... Quem joga simulador, mano! Eu até apoio! Porque os caras que jogam simulador sabem andar muito mais no drift do que com carro de verdade! Só que o Coronado... O Coronado não tem essa cara de Playboy aí! Fica jogando simulador e falando que é bom no drift! E hoje, mano, ele realmente mostrou que quem joga simulador é bom no drift! É, a moção é a mesma! Porque o zerinho, mano, ele fez de primeira! A curva! Também! Aí depois agora só tem que rejeitar uns detalhes que é... As curvas mais abertas! As abertonas! O... As transição... Você, tipo... Você rodou naquela hora, mas só porque tá começando a chover! Você viu como chove e já muda a aderência? Muda tudo! O carro vira um sabão! É, é, mano! É diferente do computador! Mas gostou? É louco, muito massa! Apaziada, eles andou bem ou não? É, apresentou pra carai, velho! Teve uma hora lá que ele falou! É o Leo! Aí a gente olhou depois no vídeo! Era o Corolla! É, pai! Você tá indo bem, mano! Você vê aquela curva ali, viado! Foi bonitinha assim! Depois desenhou, pá! Aquela história é o pneu! Mas... Teremos! No último, você tava começando a pegar! É por isso que quando eu venho fazer drift, eu trago só dois pneus! Mano, essa voltinha já deu, pai! Não dá nem 5, 10 minutos! 10 minutos! Cara, eu achei que dava pra te dar um rolê o dia inteiro, mano! Porque na vida de um carro normal, dura um tempão! Aí é que uma volta, o bagulho já era o pneu! Mano, olha o tanto de pneu que eu trouxe, rapaziada! Tudo zero! Esse aqui tá a meia-vida, que era do drift! Esse aqui também tá a meia-vida! Esse meia-vida, aqueles lá já acabou! Esse aqui, tem! Pra caramba! Vamos andar agora? Bora! Coronado! Só vou dar uma passada com você pra você ver, na velocidade, o que que você podia ter feito mais! Que eu vou te ensinar agora, agora que você já fez, você vai entender! Demorou! Vou mostrar pra ele, rapaziada! Vindo, lançando, como se fosse um campeonato! Primeira, segunda e lançou! Mano, a lançada, você escorrega um monte e depois você acelera! Você tava fazendo como? Devagar, chutando a embreagem e começando! Começando! Isso! Agora eu vou te ensinar a lançada de um jeito mais legal! Vamos lá! Bora! Mano, eu só vou ensinar a ele dar uma lançada e depois, mano, você vai ver a evolução do coronado no drift, mano! Eu vou trazer ele pra esse mundo pra vocês aí verem! Bora, coronado! Olha, imagina que você tá num campeonato! Ah! Você vai sair aqui, olha! Ah! 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 Tá ligado? Caralho Tipo, tá dando como que tá lisinho Ó, primeira Depois puxa, tá? Desgramado Deixa Mais uma vez Eu vou fazer de segunda Fazer um lançadão Fazer um lançadão Viu? Massa, né, pai? Gostou? 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 É isso, rapaziada Você gostou desse vídeo, mano? Deixa o like Deixa o like Rapaziada, esse vídeo foi magnífico, mano Espero que você tenha gostado Mano, deixa o likezão Se você quer a evolução do Coronado no Drift, mano Deixa nos comentários aí Que eu faço O cara tá com muito Drift também É isso Valeu, falou aí Um O cara tá com muito 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 Legenda Adriana Zanotto